Neste domingo 10 de julho, o Juventus fez a sua estreia em casa, em partida válida pela segunda rodada da Copa Paulista 2022. O Juventus vinha de uma excelente vitória fora de casa, contra o Esporte Clube São Bernardo, no estádio municipal 1º de maio, por 1 a 0, gol do estreante Lucas Gomes. O nosso adversário foi a Associação Portuguesa de Desportos, que vinha de uma derrota por 1 a 0 no Canindé, contra o Água Santa. Juventus e Portuguesa já se enfrentaram 137 vezes, com 29 vitórias grenadas, 34 empates e 74 derrotas. A maior goleada juventina foi 4 a 0, no Paulistão, no dia 25 de agosto de 1965. E a maior derrota foi um 7 a 1, no Paulistão, em 23 de maio de 1948. A última vitória do Juventus foi no dia 14 de julho de 2019, por 1 a 0, em jogo da Copa Paulista. O gramado da Javari, em recuperação, ainda não apresenta as melhores condições para a troca de passes, que foi a principal qualidade apresentada na primeira partida. Em uma manhã quente e ensolarada, a torcida juventina se fez presente, lotando o estádio Conde Rodolfo Crespi. 4.011 torcedores apoiaram a equipe Grenat, proporcionando uma renda de R$ 70.785. O Juventus entrou em campo apoiando as campanhas contra o racismo e a homofobia. O professor, Marcel Rodrigo Barbosa, levou a campo André Dias, o capitão, no gol com a camisa 1. Isaac, lateral direito, número 2. Ricardo, zagueiro pelo lado direito com a camisa 3. Alisson, zagueiro esquerdo com a 4. Acásio, na lateral esquerda, com a 6. Betinho, o primeiro volante, com a 5. Basílio, segundo volante, com a 8. Lucas Gomes, meio armador, com a camisa 10. Chucky, com a camisa 11, na ponta direita. Carlinhos, no comando do ataque, com a camisa 9. Grafite, com a 7, na ponta esquerda. A portuguesa, comandada pelo técnico Sérgio Soares, veio a campo com O Juventus, apoiado por sua apaixonada torcida, iniciou a partida pressionando o adversário. Taticamente, com a posse de bola, o Juventus posicionou dois atacantes bem abertos e um 9, centralizado. Defensivamente, os atacantes de lado compunham a segunda linha defensiva. Várias chances foram criadas, mas os atacantes Grafite e Carlinhos não estavam em uma manhã feliz. Na segunda etapa, o professor Marcel mandou seu lateral direito Isaac à frente, levando muito perigo no apoio. Várias triangulações pelo lado direito do ataque surgiram, com a participação de Chucky, Carlinhos e Lucas Gomes. A experiente equipe da portuguesa, aproveitando-se de fadas de cobertura e marcação do nosso setor defensivo, chegou aos seus gols, com Caio Mancha, aos 61 minutos, e Cezinha, aos 66 minutos de partida. O professor Marcel, tentando uma melhor sorte na partida, colocou em campo Guilherme Lobo, Maçom, Dudu e Ota. Um fato negativo a se destacar foi o critério adotado pela arbitragem nas expulsões dos jogadores Maçom e Betinho. Apesar da corajosa tentativa do técnico Grenat, colocando um atacante no lugar de um zagueiro, a partida terminou 2x0 para os visitantes. A equipe da Moca volta a campo neste domingo, dia 17, às 10h da manhã, na Javari, contra o São Caetano. Ao término da rodada, o Juventus ocupa a terceira colocação do Grupo 3, com o mesmo número de pontos do líder e do vice-líder. Curtam este vídeo, compartilhem, e nos sigam nas redes sociais. Até a próxima! Tchau, tchau!